Mais ou menos eu vou escolher um avatar legal Que pode ser esse avatar, não pode? Tô jogando aqui na minha belezinha do meu Xbox Tipo assim, a cor do cabelo A cor, quero deixar o cabelo diferenciado Cabelo mais ou menos igual Aqui ó, cabelo assim Assim ó Olho Olho, a gente pode botar Olho Tipo assim, a cor do olho Tipo assim, o olho assim, grande É pequeno, é uma cor, né? E Deixa aí um pouquinho magro E baixo Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Mas eu tô só mostrando como é que se faz Pera aí Eu deixei baixo e não abro Isso ó Aí aqui, agora você pode vir aqui na orelha Se for o tamanho da orelha, eu vou botar a orelha pequena Diferenciada Cabelo a gente já foi Cabelo a gente já foi É, a gente já fez tudo aqui, né? Agora a gente sai Vem aqui ó Aqui vai ter o terno Tá vendo isso daqui? É terno Tem vários tipos de terno legal ó Botar o terno aqui igual do Assassin's Creed, né? Bolado Deixa o like aí e se inscreve E eu acho que vai ser só isso Aqui